Caia é bada nada 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 E tá perdendo de galada É reg sim, cê é reg não Vai ficar brigando agora Se cê é reg, cê é baião Que que é isso então? Que que é ele? Tá surto, véi? É reg não É reg sim, cê é reg não Vai ficar brigando agora Se cê é reg, cê é baião Que que é isso então? Que que é ele? Tá surdo, véi? É reg não Seu doutor, o que que eu faço? Com minha filha Essa menina reprovou-se outra vez E dorme o tempo todo Tem larica sem tilombra Fica com olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu Tal mulher que anda de carro Zero importado O pai dele tem dinheiro A dar com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga Tá crescidinha E ela era tão grandinha O que será que tem de errado Com essa malvada Tá possuída Pra ficar tão depravada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra Da erva danada Tem pai que é cego Que não se conforma Com a parada Mas o tacho da menina Tá virando é maconhado O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor Essa menina Tá virando é maconhado O que que eu faço? Seu doutor 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 Essa menina Tá virando é maconhado O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor Essa menina Tá cheirando erva danada Isso não cheira, pai Isso não é bom Que que é? Colacha, pai Não Seu doutor O que que eu faço? É minha filha Essa menina Reprovou-se outra vez E dor no quebro todo Tem larica Se de lombra Fica com olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela Essa garota esqueceu O tal moleque anda de carro Zero importado O pai dele tem dinheiro A dar com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga Tá crescidinha Ela era tão cantinha O que será que tem de errado Com essa malvada? Tá possuída Pra ficar tão depravada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra Da erva danada Tem pai que é cedo Que não se conforma com a parada Mas o de ajuda A menina Tá virando é maconhado O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor Essa menina Tá virando é maconhado O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor Essa menina Tá cheirando erva danada O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor O que que é? O que que é? Tudo, velho Não É reggae não O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor Essa menina Tá virando é maconhado